Novinha da Nadiane, olha o tamanho dessa bunda Quando embraza tudo, ela e pene joga a bunda Novinha da Nadiane, olha o tamanho dessa bunda Quando embraza tudo, ela É novo, é novo Chega pra loja, novinha Chega Chega Mais uma da loja, respeita, vambora Aham Salve, salve, RG, paredão Tamo junto, soneca, paredão Fechadão Ó Joga, joga sua rapida Joga, joga sua rapida Mais uma da loja, respeito Chega Que só lhe descaradinha Joga só rapuda, joga Joga bem gostinho Joga só rapuda Joga só rapuda Joga só rapuda Joga só rapuda Joga Vai rir Joga puts Joga 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 ALa Quando eu mandar você jogar Quando eu mandar você subir Você vai descendo bem devagarinho Quando eu mandar você descer Tem que ver o que descer Sovinha, danadinha, olha o tamanho dessa vida Quando empresa tudo é de pina e joga pina Sovinha, danadinha, olha o tamanho dessa vida Quando empresa tudo é de pina e joga E aí